Olá mamãe, eu sou a Fátima Nascimento do site Nascimento Humanizado e hoje eu vim trazer para vocês informações importantes sobre as dúvidas relacionadas aos sinais e sintomas do trabalho de parto. Porque as mulheres nem sempre sabem exatamente a hora que o neném vai nascer, né? É difícil às vezes, então pelo menos alguns sinais vão mostrar que ela vai entrar em trabalho de parto. Então é o seguinte, normalmente os 15 dias antes do parto acontece a queda do ventre. O que que acontece? É o seguinte, aqui nós temos simbolizado o útero e a pélvica, o quadril da mulher, então 15 dias antes o bebê encaixa a cabeça, que é chamado encaixamento, insinuação, ele encaixa e o útero vai um pouquinho para frente, a mulher já sente que a barriga arriou um pouquinho. Então dali ela já fica esperta porque vai começar a talvez sentir algumas modificações já nas costas, na lombar ela começa a sentir uma pressão maior e um dos sinais também é começar a sentir dores fortes na região lombar, muita dor na região lombar mesmo, então é um sinal que ela pode estar já iniciando a fase para o início do trabalho de parto. Uma outra coisa importante também é a rotura da bolsa, às vezes ela começa a perder água, a minar um pouquinho de água, perder água em pouca quantidade, em quantidade grande também. Quando ela começa a perder água, imediatamente ela tem que comunicar ao médico obstetra ou enfermeiro obstetra pelo seguinte, porque ela não pode ficar perdendo água por muitas e muitas horas seguidas pelo risco de infecção por conta dos micróbios vaginais. Então isso já é um sinal importante, o bebê tem que nascer no prazo de até 24 horas aproximadamente, a partir da rotura da bolsa. Outra coisa são as contrações, é um sinal muito evidente. O útero começa a contrair para começar a empurrar o bebê, fazer aquela força do motor uterino para empurrar o bebezinho para nascer. Então a contração é muito importante. Como é que você vai saber? Da seguinte forma, as contrações elas vêm espaçadas, então nós vamos contar em 10 minutos. Em 10 minutos, se ela tiver duas contrações em 10 minutos, durando aproximadamente 30 a 45 segundos, já é um sinal muito evidente, ela já pode pegar a malinha dela, a bolsinha, mesmo que não tenha rompida a bolsa, ir para a maternidade, tá? Procurar, ver o local que ela resolveu para o parto, né? Então isso é importante, tá? Então presta atenção nisso, tá? A rotura da bolsa, né? A perda de água, a dor lombar, a contração, isso é fundamental para determinar o início do trabalho de parto e principalmente contar. Duas contrações em 10 minutos, vamos lá rapidinho para a maternidade, tá? Entrar em contato com o profissional responsável pelo teu parto. Bom, então, essa dica que eu queria deixar para vocês, essa informação importante. Então, até o próximo vídeo. Um abraço!